Chorando 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 Ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Dança, risco, dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A rebotação faz da coelha onde for A rebotação faz da canceita onde for Dança, sal, mar, clamar em um olhar O amor faz perder e encontrar Por um dia um instante, boy, hey Por um dia um instante, boy, hey Saúde 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 You're the body next to mine Let me fill your soul With all my dreams You're the woman I'm the man This is more than just a game I can make you feel so bright Be my lady of the night You're a woman, I'm a man You're my fortune, I'm a thing These are things we can disguise Be my lady of the night Hey, 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 hey Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.